Eu lancei uma miota nova, uma mina da hora pra pôr no meu nome Busquei a tal da habilita, num sonho eu dei vida Pra aquele casal que eu via na tela Hoje é só eu e ela Eu sonhei, conquistei, no final ganhei o coraçãozinho dela O coraçãozinho dela Quando corre louco de um dia pra te dar uma boa vida, vida boa E tudo que cê desejar Prometia, deixa eu cumpriria o seu sonho Todo dia te prometo minha vida não te abandonar Quando corre louco de um dia pra te dar uma boa vida, vida boa E tudo que cê desejar Prometia, deixa eu cumpriria o seu sonho Todo dia te prometo minha vida não te abandonar E não te abandonar Olha a marca no beat Só pedro grata Eu lancei uma miota nova Uma mina da hora Papo no meu nome Busquei a tal da habilitar No sonho devida Pra aquele casal que eu via na tela Hoje é só eu e ela Eu sonhei, conquistei E no final ganhei o coraçãozinho dela O coraçãozinho dela Quando corre louco de um dia Pra te dar uma boa vida, vida boa E tudo que cê desejar Prometia, deixa eu cumprir E é o seu sonho todo dia Te prometo minha vida não te abandonar Quando corre louco de um dia Pra te dar uma boa vida, vida boa E tudo que cê desejar Prometia, deixa eu cumprir E é o seu sonho todo dia Te prometo minha vida não te abandonar E não te abandonar Olha a marca no beat Só pedrada Diretamente é Diretamente é Estudio Lovefuck Estudio Lovefuck